o tratamento de pele a laser cinco vezes mais rápido que as terapias convencionais porém eu também gosto de indicar indico spray ou pomada enfim shampoo banho de infusão para que a gente consiga melhorar em conjunto com técnicas em conjunto a pele dos pacientes estamos realizando aqui ó a laser focal tanto na hora e fazendo a sua manutenção e em todas as outras lesões aqui e coceiras o laser faz quimiotaxia de colágeno elastina e lisa mata micro-organismos bactérias e fungos tratando cinco vezes mais rápido em conjunto com a terapia convencionais